Fui desafiado a nadar com tubarão, então... Eu já tinha mergulhado com outras espécies de tubarão, como o tubarão lixa e o tubarão limão. Mas, dessa vez eu estava focado em encontrar outra espécie de tubarão. E acreditem, eu tive que sair do Recife pra poder mergulhar com o tubarão. Algumas pessoas me falaram que nessa praia tinha o famoso tubarão de Recife. Como não tinha ninguém com coragem pra ir comigo, tive que ir sozinho. Eu estava indo em direção à ilha no meio do mar, quando de repente aquele animal incrível estava vindo em minha direção. Minha única reação foi ficar parado e apreciar. Por um momento eu achei que ele iria querer dar uma mordidinha pra conferir o que era. Mas não, ele estava bem tranquilo fazendo o passeio. Ele é um tubarão jovem e tinha mais ou menos 1 metro e meio de comprimento. E ele consegue chegar até os 3 metros na fase adulta. Ele se aproximou demais e ficou nadando por baixo de mim. Provando mais uma vez que esses animais não são agressivos. E foi nesse momento quando eu tentei me aproximar dele.